Estamos de volta nesse jogo esquisito galera aqui no Champion Attack E hoje a gente continuará nessa aventura aqui no dia 2 Que eu irei enfrentar um bicho radioativo Sim, no último vídeo nós finalizamos o quarto episódio Quase ia falar capítulo Nós finalizamos o quarto episódio enfrentando o chefão Que é uma nave alienígena gigante A gente lá enfrentou vários e vários chefões Primeiro chefão que a gente enfrentou É um castor gigante com a motosserra gigante Segundo chefão que a gente enfrentou Um mosquito gigante Terceiro chefão que a gente enfrentou Monstro do pântano gigante Um monstro do pântano E quarto episódio que a gente enfrentou Bosta também desse episódio Foi a nave alienígena gigante Que é a nave alienígena né E no quinto episódio vai ser a volta do monstro do pântano Esse será o quinto episódio Pessoal vamos começar aqui já o... Vamos continuar né no dia 2 Mas antes de começar deixa o like aí Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações Se vocês ainda querem continuação desse jogo Porque tem muita coisa legal e maluca nesse jogo E o último chefão é esse Dá pra reconhecer né É um bicho Parece que tem duas armas Duas lança-miss... Dois canhões ou dois lança-missias Ou dois miniguns ali presas Mas eu não sei Mas eu sei que é coisa normal não é É... Ah pela honra de Deus Isso aqui é o que véi? Um boi? Isso aqui é um... Um... Um touro? Com arma em cima? Sei lá Ok galera Vamos começar Vai Vamos pro dia 2 Cacilda Vamos aqui no shopping Tem que comprar algumas coisas aqui pra... Pra... Pra eu estar bem preparado Deixa eu ver que eu tenho que comprar explosivo Ok Explosivo já tá bom Defesa É... Eu deveria melhorar o metal né É isso que eu vou tentar fazer Mas ok Vamos pro dia 2 galera Agastamos aqui 2 minutos sem entrar no dia Vamos lá A gosma do pântano Ah então esse que é uma gosma Já vai morrer Ah se me estiveu Que é doido Tá vindo mais gosmas do pântano Parece o slime do Minecraft Eu elimino e aparece mais Aparece o dobro Que bom que saia o dobro né Ah tá vindo mais Mais e muitos né Ah desse jeito fica muitos Ah e ferou comigo Botar fogo nessas gosmas do pântano Ataca fogo nesse fila da mãe Alguns estão morrendo Mano esse bicho ataca com a cabeça Ah velho Não sei nem o que falar mais desse jogo Não sei falar que esse jogo é legal Morre gosma Gosma já era Tá vindo mais Agora jacaré junto com gosma Amor beleza Não sei o que eu vou fazer Ainda não Boa Consegui kit médica porque eu vou ter que usar Taca fogo Taca fogo Elimina Se se multiplicar o taco mais fogo Vamos eliminar esses bichos Ok Taca fogo Agora elimina Isso aí Ah inseto Taca fogo nos insetos Tá em fora insetos Carrega a arma Arma recarregada E agora é só acabar com esses bichos Vou usar o espantalho Ok Ok o espantalho não afasta esses bichos Que não deita de barriga Mas quando eles saírem do barriga Eu vou afastar com isso aí Já passou Filá da mãe Espantalho foi embora logo agora Espantalho traíram Taca fogo Mete bala Taca fogo Recarrega Ataca Tem mais gosma Eita caramba É muita gosma Ferrou Claro que aqui Eu vou ter que usar alguma coisa né Taca fogo Taca fogo Vou tacar fogo em todos vocês Seus monstros Suas gosmas Gosmas nojentos Esquisitos Malucos Doido O espantalho apareceu Espantalho apareceu Mais de 10 mil Mais de 8 mil né Eu ia falar mais de 10 mil Mas não foi não Vamos lá galera Quero juntar para comprar metal Para reforçar mais a minha casa E também mais Não Madeira está no máximo Barricadas também está no máximo Espeto não está no máximo Compre espeto mais Mais espetos Ok Ok Retorno da mosca Ok a mosca ali Mas a mosca não faz nada Cara Eu nem ligo para a mosca Porque ela nem me afasta Só ligo para esses bichos chatos Aí eu tenho que ligar Claro Consegui besta Então é para usar Claro A mosca faz o que Pelo amor de Deus Ela não faz nada Morre Ora em mosca Mosca é chato Insetos morrem também Sai da caisada Essa é o que eu vou fazer aqui Pessoal Bateria Chuva ácida Ataca esses jacaréis Carrega minha 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 estamos indo pra uma gosma, bob, ok, bob foi, filha da mãe véi, para bichada chata, carrega, ataca fogo, tapeia fogo nesse vídeo, ok, só tem esses dois aí, sai fora você, e você também, eu melhorei velho, as estacas, esses espinhos aí, eu acho que tá dando mais dano, com certeza deve tá dando mais dano, acabou, partiu o anúncio,